Eu tô com um problema muito grave com o Big Brother, além de assistir Big Brother. O problema é o seguinte, como é que eu falo pra dizer que eu sou fã da Vanessa Camargo? Sou fã da Vanessa Camargo. Eu não sei se vocês perceberam, não sei se alguma coisa me entregou. Gente, não tem como ser fã da Vanessa, dá licença. É, gays, levantem a mão, deixa eu ver, bichos. Não interessa, eu vou começar a cantar, quem eu ver cantarolando ou rebolando é gay. Vanessa teve várias fases, começou com a fase romântica ser danês. Só coisa de amor, gente. Como é que você não vai isso? Eu tô falando da pessoa que espalha o amor e a falta de criatividade, mas o amor. Entendeu? Segunda fase, pop. Terceira fase, gay e viada, bicha, bicha, que tinha aquela mulher gato também. Gente, se eu não cancelei a Vanessa depois de mulher gato, miau, miau, quero dar, dadá, quero dar uma leitada. Não, não é que agora, se a gente não considerar mulher gato violência contra as minorias, aquilo é praticamente homofobia. Eu queria dizer uma coisa pra vocês, confessar o seguinte. A gente não vai se lembrar. 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 Obrigado.